E aí galera, beleza? O que que tá falando é Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E estamos aqui de Adel, e deixa eu continuar rapidamente para mandar um salve para o fake de gente, o Chiggs O U5Marine, o Tuoz Arturo, o Tiaguinho, CyberKiller, McLovin, Jesse Maidor, Gabriel, BRKS Rafael E sou eu nego lindo, rapaz, é um belo nome sou eu nego lindo Um salve aí pro pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um mapa pessoal Estamos hoje no mapa Crusher 3, a parede da morte Crusher 3 é tipo esmagar, né? Uma parada assim, eu acho que o Mike é terço, jovens Mas enfim, se você gostar do mapa, não se esquece que o link para jogá-lo está na descrição E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, sabe? Seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Manda esse vídeo pra alguém, dá uma divulgada no Facebook Porque cara, isso me ajuda demais a gente manter o crescimento e o aumento da qualidade do conteúdo do canal, jovens Bom, estamos aqui pra corrida É corrida GTA, o bagulho vai ser sério Vai rolar um porradaria Não rimou, mas eu não ia falar um adultério Ai, turba, turba, não dá pra turbar ainda Ai, turba, turba, turba Meu Deus Ai, alguém me tirou do caminho errado Por que que não tá turbado? Filha da mãe, velho Agora ele turbou Turbou, vocês viram, eu turbei deitado, virado de ponta cabeça Ai, não serve pra nada, né campeão? Vamos lá, peraí, deixa eu dar a volta aqui por fora pra aquele cara não me atrapalhar Beleza, tem um salto por aqui Ou não Que isso, velho Uma caixa voadora ali Mano, que inferno Ai, consegui explodir uma galera ali Beleza Eu explodir uma galera exatamente pra conseguir aí, quem sabe, recuperar uma posição na pista, né? A gente dá o turbinho aqui, ó Já joga o carro de assim E pra recuperar a velocidade Ai, filha da mãe, mandou direitinho na roda de trás, velho Caraca Respawna, Battlefield Ai, ai, ai Aqui tem turbo, vamos lá Oita, nós Rolou um turbinho ali Beleza, vamos pegar mais um missão Ai, consegui pegar o checkpoint A gente passou por cima Vamos lá, missão Mandar missão do ar assim tem que ser muito zika pra acertar, né? Eita, porra Tem alguém ali que parou só pra causar, só Aí, boa Alguém levou ele Ai, eu ia pegar aquele Ah, porra O carro do cara me atrapalhou, velho Caralho Eu fui pro oitavo, mano Eita, porra, mano O carro tá perdendo o controle, velho Que loucura Vamos lá, não desiste, Battlefield Consegui fazer o salto Beleza Eu fui um pouquinho devagar pra desviar do cara que tava ali com vontade de causar, né? Ai, errei o missão, velho Caraca Caralho Ah, agora que eu entendi Meu pneu tá furado, velho Alguém mandou um missão ali e furou meu pneu Ai, ai, não desiste, não desiste, Patrefo Aqui, ó Tem uma passagem Caralho Tem uma passagem secanta Nasceu o missão ali Vamos torcer pra pegar alguém Acertei Ai, caralho Errei o outro ali Peraí, aqui ainda não é a curva, não Nossa senhora, velho Caralho Que pista foda, velho Meu Deus Depois eu vou convidar alguns youtubers, brother Pra participar desse mapa aqui Porque ele é maneiraço Tive que usar o turbo pra desviar Nossa Passei por fora da pista Tem mais um turbo Vamos lá Se eu conseguir pegar esse aqui Beleza Tá lindo Vamos lá Nossa senhora, moleque Fui pra segundaço Acertei Será que eu acertei o primeiro? Qual a chance? Nenhuma, né? Turbão pra disparar Outro turbão pra disparar Tamo com o missão Fui pra segunda ainda Não passei pra primeiro, não Caralho Isso que eu tô com uma roda a menos Faz uma cota, velho Faz uma cota muito grandiosa Beleza Estudir mais alguém por ali Ai, ai Tô levando tiro pra cacete Dá aqui Faz a curvinha Turbão Turbão, 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 turbão Outro turbão Puta que pista animal, velho Caralho Ai, eu precisava ter passado pela rampa do meio Mas deu? Não deu Putz, a grila Putz, a grila Me ferrei de besta Eu precisava ter passado pela rampa do meio, mano Ai, não deu ainda, velho Caraca Eu vou ter que spawnar Não, eu acho que eu vou Ai, eu vou ter que spawnar Agora, eu sei que eu ia spawnar Eu desisti Esqueci que no No correr da GTA Você aperta o Y e sai Ih, me ferrei, mano Eu não vou conseguir fazer esse salto, não Ou vou Vou conseguir Que mentira Nossa, que mentira Eu acabei de ser assaltado pelo jogo, mano Nossa, que mentira cabulosa Ah, me fudi Nossa, eu tô muito bravo, velho Eu tô muito bravo Porque eu passei pelo checkpoint Eu vou passar de novo Não vai dar de novo, eu acho Ah, velho Eu fui muito roubado agora Muito Muito Campeão moral Sem mais para o momento Um abraço do Patife Cara, eu fui muito Nossa, eu fui assaltado Eu fui estuprado Que jogo safadonho Vamos lá Missão pra baixo Vamos ver se eu acerto alguém aqui Ninguém Beleza Peguei mais um Mais um checkpoint Ah, velho Pô, que maldade Olha só Que maldade O cara decidiu sair do carro Só pra matar a galera Gente Gente, quanta maldade Existe muita maldade No coração dos jogadores de GTA Olha isso Olha aí, amigo Nem vou ficar aqui mais Vamos espalhar Olha a polícia Gente, que loucura O que tá acontecendo nesse mapa Alguém mira nesse cara Obrigada Nossa, muito obrigado você, amigo Tigo Santos Beijo na sua bunda, velho Tigo Santos Vai, estoura no turbo aqui Estoura no turbo aqui Sai, filha da puta Cara chato, velho Ah, mano Caraca, tá punk, viu Ah, eu fui na direção Do missão do cara, brother Que raiva Pior que eu vou voltar Perto do assassininho ali Do cara da metadeadora Turba aqui, turba aqui Atropelou Boa O cara virou o nosso alvo, né Todo mundo agora quer passar ali Quer matar o babaca Vamos lá Eita, porra Belíssimo salto, jovens Foi lindo essa, hein Ai, caraca Eu não vou conseguir Pera aí Tem alguém passando Gente A pista é o caos Mais irado Que eu já joguei Isso é muito da hora Muito da hora O link tá na descrição Com prazer Porque é um mapa Sensacional Eu acho que De questão de corrida GTA Assim, com esse foco É o melhor que eu já joguei, velho Sem dúvida Sem dúvida É muito bom Muito divertido Ah, eu peguei caminho errado de novo Sério mesmo Vamos ver qual foi o erro dessa vez Pera aí Tem que esperar o pessoal explodir Turbar pra cá Ai, sai daqui Desgrama Pera aí Tô com turbo Eu perdi um checkpoint Né, isso é real Caraca Porque É difícil Tem que ficar trocando De Pegar um turbo aqui Ai, cacete Caralho, velho Oh, muito bom Gostei pra caralho do mapa Ele é difícil Ele é bem longo, né Eu não sei nem quantos equipamentos faltam ainda Mas já durou bastante aqui, né Por uma corrida GTA, principalmente Beleza Eu tenho mais um ali Só pra garantir minha colocação Ai, ai Filha da puta, velho Outro cara Ah, não, é o mesmo É o mesmo filha da mãe Caralho, por que o cara faz isso, mano? É muito, é muito infeliz um cara desse Ele não recebeu o amor da mãe dele Só pode ser, velho Só pode ser Porque ele não faz nada Ele fica atirando as pessoas, mano Deixa eu desviar pelos carros da polícia Olha, a polícia tá indo pra cima dele, mano Ainda bem Ai, ai, ai Sai daqui, rapá Tá, beleza Turbulo 1 aqui Vamos lá Turbulo 2 Não Não Aí, boa Alguém atropelou o cara ali Boa, garoto Vamos pegar aqui o negócio Continuar com mais um turbo Caralho, velho Quantos checos tu faz aqui? Eita, porra Eu só peguei 8 É isso mesmo? Caraca, velho A pista tá nem na metade ainda Caralho, que loucura, velho Ah, não Mas tá Mas tem mais voltas Ah, me ferrei Ah, não Mas deu pra passar por cima Beleza Por cima a gente pode passar, né A gente não pode passar por baixo Beleza Explodi mais um Só pelo Ai, caraca Filha da mãe, velho Que cara Desgraçado, né O Saber Killer Sério Que maldito Tô com muita raiva Mas tudo bem Vamos lá Tamo em oitavo ainda São 26 checkpoints por volta Acredito que são duas voltas Normalmente é o padrão Das corridas, né Mais um turbinho aqui Beleza Oitavo lugar Talvez eu tenha a chance ainda Não vamos desistir, né Mais um salto aqui Já fiz pelo caminho direitinho Ai, errei o túnel Errei o míssel, velho Que bosta Vai, vai, vai Turbo, turbo, turbo Turbo, turbo Turbo 1 Turbo 2 Ai, ai Consegui? Consegui Beleza Caralho, eu ganhei até bônus de direção Nesse mapa insano aqui também Pelo amor de Deus Sai, polícia Sai, polícia Filha da puta, velho A polícia me matou Caralho Mas não é o cara ali É a polícia, malandro Que treta Ai, sai da minha frente Ai, meu Deus do céu Beleza Consegui fazer o caminho Secretinho ali de baixo Eita Porra Meu carro parece um Lego agora, velho Vai, vai, vai Não desiste, cara rico Não desiste, cara rico Beleza Conseguimos Vamos lá Olha Que desgraçado, velho O cara virou só para... Ah, maldito Acertou Caralho O cara O cara acertou direitinho, mano Que raiva Vamos lá Estou chegando ali Ah, mano A polícia está causando também Pelo amor de Deus Beleza Entupi de explosão ali Nem vi se eu acertei alguém ou não Acho que não acertei ninguém Pera, filho Estou tentando ir também Para Para Tá Conseguimos Deixa eu matar esse otário Otário Vamos por cima agora Beleza Estamos indo bem até Bom Bem não, né Estou em oitava Mas está valendo Ó, já terminou o sexto lugar Já vai começar a contagem Vou levar a Iniceno Essa bodega aqui Caralho Caralho Bom Se eu vou levar Vai mais A gente vai levar também, né Velho Eu já é certeza Já Porque falta Eu não estou nem vendo o final Faltava três checkpoints ainda Sem condições, jovens Sem condições Bom, pessoal Mas é um mapa muito irado Eu curti demais Espero que vocês também Não dão gostado Se sim, o link está na descrição Funciona no 360 também E Não esqueça de avaliar o vídeo Queria agradecer o apoio de todos vocês Vamos ver o prêmio O prêmio vai ser bom, velho Porque o mapa demorou pra caralho Foi muita explosão e tal São vários fatores aí Que aumentam o valor Da recompensa E a mesma foi Bom, pra mim Que levei NC Foi dois mil Pro cara que ganhou Eu diria dezesseis mil Eu vou arriscar Vou dar um palpite de dezesseis mil O legal desse mapa é que qualquer um pode ganhar Vamos ver Parabéns aí, Tuzo Arthur Patifaria, né moleque Tinha que ser Rapaz Vamos lá ver agora O pagamento E ele foi Vinte e três mil E cinco mil de RP Errei porque foi absurdo o pagamento Acho que ele deve ter feito aposta nele mesmo Pessoal, muito obrigado Por terem achado o vídeo até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu E valeu E valeu